e começamos mais uma lá exatamente agora a gente estamos na parte da montagem dos pastéis né meu amor ó quem que tá aqui ó olha quem que tá aqui ó temos um integrante que não para de olhar para os pastéis Meg você não pode comer os pastéis agora amor fala com eles aqui rapidão que eu vou só encostar as coisas eu vou falar uma coisa gente eu vou começar a fazer o pastel eu e o Leandro né eu vou olhando vai colocando a cheia eu vou amassando ou vice-versa isso e vou mostrar a gente vai mostrando para vocês a gente montando a gente não vai colocar ovo em todos os pastéis porque não é todo mundo que gosta aqui exato gente mas a gente vai colocar em metade né amor é isso aí gente deixa eu falar é na verdade vai todas as receitas aí bem legais que a gente tá preparando também a gente tá querendo fazer sobar de novo a gente tem uma semana de viagem isso mas a gente vai fazer um sobada aqui o pantaneiro mesmo que tem as coisas aqui então a gente comprou galera ela dá uma caidinha para se ela olha lá gente quer quer uma tábua meu amor para ficar mais firme paradinha acho que você que sabe amor acho que não precisa acha de boa vamos é os primeiros a gente sempre nunca nunca acerta né tipo sempre vai olá quer que eu te ajude a montar meu amor boa noite leandro sou digo a guia logo vai voltar quando para os estados unidos isso vamos fazer essa aqui mostrando para eles como que a gente como que vai ficar os pastéis acho que não vou encher muito é exato que depois na hora de fechar é meio ruimzinho foi toda a massa não nossa foi um terço da massa olha como que a polia é delicada gente meu deus eu já faço todo torto não mas é assim o primeiro da gente pegar o jeito sou de que a gente é bom exato gente colar mete muito dedo no like eu quero ver se o coração subir eu vou ver se o pessoal tá gostando da live ó olha como que a gente faz a verdade todo mundo faz com garfinho né amor sim inclusive aqui nessa página já fizemos até um produto que nós experimentamos é uma máquina de fazer pastel o primeiro eu acho que tá ótimo amor o que que você acha esse é o primeiro o que mais mil pessoas na live exatamente galera e vamos ficar na live 1100 pessoas já galera gente vamos compartilhando a live porque a gente gosta de interagir com vocês que é o horário que a gente tá mais tranquilo em casa também e consegue fazer as coisas para vocês ó cheguei na melhor parte hora de fritar e comer manda beijos para mim o óleo pode ser perfeito então eu acho que essa que eu fui eu acho que não com óleo quente já vai de boa lá olha aí gente vou montando que a polícia tô fazendo um morro de recheio aqui viu gente 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 comenta aí se vocês fazem diferente na hora de rechear ó ó fazer assim assim aí ó aperta bem já com o dedo eu vou te ajudando a montar aqui agora tá já lavei a mão senta aqui do meu ladinho Aparecida Santos compartilhou amor lá eu vou pegar outra colher ou não precisa acho que não precisa nem enquanto um tá gente galera vocês estão gostando das lives que a gente tá fazendo aqui no aqui no Brasil ai eu queria perguntar para vocês o que vocês querem ver da gente aqui a gente fazendo a gente passeando e tal exato comenta aí hoje na verdade eu fui no centro da cidade aqui de Campo Grande mas não consegui fazer live porque uma porque a internet não tava legal e tava choveu choveu e aí piora muita chuva ó não esquece de tirar os plásticos pode deixar gente amor vê o que que você acha aqui mais isso aqui tá bom molha as beiradinhas senão não cola vai lá galera então galera vamos compartilhando a live aí para mais pessoas para mais pessoas boa noite por Leandro estão falando que tá top o pastel amor cara a gente decidiu meio que de última hora né você decidiu e eu falei eu te ajudo exato não sei de onde o Leandro tirou né amor eu sei que você gosta de fazer esse pastel aqui a gente não precisa fazer um milhão né que ele é grande é isso aí tem que ver como porque dá até para deixar amanhã até fritar mais mas eu acho que é melhor tipo deixar a massa sim do que deixar ele frito ele pronto ele pronto né é verdade quanto você acha que você tem que apertar bem não precisa puxar assim para fora não não assim ó ó deixa eu te mostrar você aperta ele vai ser bem forte assim ó tá perfeito senão essa parte queima tá vendo tá entendeu e tem que apertar bem para até ver do outro lado assim ó senão não gruda eu e senão não errando meu sonho é comer tudo que vocês comem o tempo inteiro e ser magrinha a Marlene falou a gente tá comendo muito na viagem mesmo meu mas comer é bom demais né amor muito bom tá concentrado gente eu tô concentrado porque para ver se eu faço certinho é porque senão ele abre e aí espirra tudo no óleo vira um não vira um tendel como diz o meu pai tendel e tem que cuidar também para você não furar com o garfo assim sabe é tem que tem todo o cuidado né mas gente é que que vocês estão fazendo agora aí estão chegando em casa aqui que vocês estão aprontando a gente que não tá trabalhando hoje amor é de muita gente que tá de férias né então a galera tá aí de férias e coloca nos comentários aí que que vocês estão aprontando de pão estão em casa também fizeram pastel fizeram o que hoje amor hum eu acho que eu vou fazer cabelo deixa eu pensar eu acho que eu tô pedindo para você pegar um potinho que eu vou colocar o ovo que eu já vou fazendo com o ovo tá entendeu por favor amor obrigada tchau com vinagrete gente o pessoal de São Paulo come com vinagrete né pastel diferente eu não sabia a Ani uma minha amiga minha amiga minha acho que não pode ser um topo air que começar de mexer topo airzinho mesmo não acho que não é aí olha não sabe e se quiser mandar um te manda o endereço a vanusa falou manda o endereço que eu mando aí pode deixar pronta geladrei amanhã é só assar a Bernadette falou é isso mesmo gente se a gente quiser fazer pastel amanhã é melhor a gente deixar ele pronto na geladeira ou deixar tipo amanhã a gente faz com de queijo faz outra carne acho que melhor vixe não sei estou fazendo lasanha michelle que delícia só fritar amanhã deixa com plástico então a gente vai fazer vamos fazer tudo amanhã a gente frita qualquer coisa tô fazendo churrasco com a fátima falou churrasco é muito bom amor amor obrigada vou colocar um pouquinho aqui cara quem que gosta quem tá na live que gosta de pastel acho todo mundo né gente é acho que é a gente comenta aqui qual que é o seu sabor favorito de pastel e depois que você terminar de comentar começa dá muito coração aqui embaixo para a gente saber que estão gostando é gente porque a gente perde coração para vocês porque às vezes a gente não sabe porque muitas pessoas não comentam na live ou tá só na live olhando a live e não fala nada mas às vezes quer curtir né quer dizer assim ó tô aqui mas eu tô gostando da live então vocês apertando o coração aí apertando ok aí vai né saber que o que a gente se vocês estão gostando porque se o conteúdo nosso tá legal e é isso aí olha aí tô concentrado gente agora tô aprendendo amor tá acho que é assim né não é isso aí mesmo o seu está mais bonito que o meu meu também pra fora sabe o que que eu acho engraçado você sempre tudo que eu que eu faço você fala que o que o seu meu tá melhor mas o seu sempre tá bom também não mas é que tipo o meu o seu o meu tá com uma suportinha pra fora mas não tem problema tá ótimo amor tá tranquilo e é isso aí ó será que eu devia ter ficado menor tá ótimo amor tá ótimo é bom esse pedaço dinho também é a gente achou aqui ó vai dar para dar certinho também ó tá bom coloquei um ovo aqui ó foi mais não né mas dá para só pôr mais um não será vai ficar muito ovo tá mas eu gosto todo mundo gosta de ovo você acha eu acho eu coloco ovo sempre bom vou pôr mais um ovo um ovo um ovo galera gente sabe uma descoberta que eu fiz que a minha bisavó não a mãe da minha bisavó né no caso minha tatra avó é espanhola ah derrubei tudo para fora eu te contei lá na avó sim sim espanhola literalmente da da vindo da espanha veio da espanha enfim é só uma descoberta mesmo aleatória uma descoberta científica ciência genética ó amo pastel com ovo com ovo cozido hummm é um pastel cara pastel top o meu é o pastel de carne gente o meu também é pastel de carne e para mim pastel com ovo tem gente que coloca no instagram que pediu um pastel de pizza né de pizza ó amor como ficou ficou bom ó aham pastel de pizza parece que a gente tá desperdiçando né só eu que penso assim parece que se eu com pastel de pizza parece que eu tô desperdiçando parece que não é pastel sabe pastel de presunto de queijo sim aham olha aí cara tá rendendo os pastelzinho ó já foi faz dessa aqui agora e aí deixa separado tá hummm nossa eu vou comer sempre comer ó vou fazer aqui olha aqui galera como que ficou esse aqui vai ser o pastel com carne e ovo hummm comemos com vinagre cebolete molho de pimenta ketchup de qualquer jeito é bom demais carne com ovo é perfeito o que eu mais gosto é palmito com queijo nossa nunca comi palmito com queijo nunca vi já foi top hein não é tipo eu já vi no cardápio mas eu nunca comi eu também não sou da cidade severina deixa eu mostrar pra eles como que ficou a carne com ovo sonecadas que compartilhou e esdra michelle aham ai voltou de novo acredita acho que não pode ligar o flash tá caindo gente tá caindo bastante mas é isso agora a gente vai fritar os pastéis e vai ficar uma delícia obrigada a todo mundo que assistiu um beijo e até a próxima mas tchau